Olá, bom dia. Senado aprova projetos para estabilizar o preço dos combustíveis. Para o governo, as medidas são importantes para atenuar impactos para o consumidor diante da crise mundial na oferta de petróleo. Governo lança hoje Plano Nacional de Fertilizantes. Brasil gera 155 mil novos postos de trabalho em janeiro. O setor de serviços foi o que mais contratou. E hoje é o último dia de inscrições para o Fies. Sexta-feira, 11 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Senado aprovou na tarde desta quinta-feira projeto de lei que cria um sistema para ajudar a controlar os preços dos combustíveis. E o governo federal apoiou as medidas. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse assunto é a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia, bom dia para você. Oi, Luciana, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui pela TV Brasil. Olha, Luciana, essa aprovação aconteceu no mesmo dia em que a Petrobras anunciou um reajuste no valor dos preços, causado por essa disparada no preço do barril do petróleo, que é afetada diretamente pela situação lá entre a Rússia e a Ucrânia no leste europeu. Bem no mesmo dia, o Senado aprovou esse projeto de lei que altera a fórmula de cálculo dos combustíveis, além de criar uma ferramenta de estabilização dos preços. Como que essa ferramenta vai funcionar? Essa ferramenta é um fundo que funcionará para amortecer as flutuações do mercado de crédito no mercado internacional. O texto também estipula que os preços dos combustíveis derivados do petróleo praticados no país tenham como referência as cotações médias do mercado internacional, os custos internos da produção e também os custos de importação. Esse projeto, Luciana, ele também traz um aumento no auxílio gás e também cria um auxílio combustível brasileiro no valor de R$ 300,00, que vai beneficiar os motoristas autônomos, taxistas, motociclistas que trabalham nas ruas com entregas e que têm uma renda familiar de até três salários mínimos e, de preferência, aqueles que recebem o auxílio emergencial. Agora, esse projeto de lei vai ser votado lá na Câmara dos Deputados. E o Senado Federal também aprovou ontem um outro projeto de lei, nesse caso sobre o ICMS. Ele estabelece que o ICMS cobrado pelos estados tem uma alíquota única em todo o país. Bem, numa conversa ontem com jornalistas, ontem à noite, o ministro da Economia Paulo Guedes e também o ministro Bento Ribeiro, que é o ministro de Minas e Energia, eles afirmaram que esse aumento do preço de combustíveis, como eu expliquei no início da nossa reportagem, é um fenômeno internacional, influenciado diretamente por esse conflito que o mundo todo tem assistido entre a Rússia e a Ucrânia lá no leste europeu. Esse conflito, segundo o governo federal, intensificou essa crise na oferta de petróleo e de derivados. Os ministros afirmaram que esses projetos são importantes, que precisam aprovar, serem passados lá dentro do Congresso Nacional e são importantes porque vão atenuar o impacto do preço do petróleo, dos combustíveis para o consumidor brasileiro. Isso porque, segundo eles, essas medidas vão dividir o custo desse aumento entre a União, que vai poder zerar o imposto sobre o óleo diesel e também os estados, que vão poder rever o ISMS e a população. Vamos ouvir agora o que os ministros comentaram ontem. Nós entendemos que esse projeto é muito importante para o país porque ele evita justamente a volatilidade do preço dos combustíveis com eventuais reajustes, seja para cima, seja para baixo. A Petrobras está subindo R$ 0,90 o diesel, só que o governo federal corta R$ 0,33, que é o imposto sobre o diesel, saem R$ 0,27 dos governadores, a um custo de uns R$ 15,16 bilhões. O governo federal R$ 0,33 a um custo de uns R$ 18,19 bilhões e apenas um terço desse impacto é transferido para o consumidor brasileiro. Como disse o ministro Bento, nós atenuamos bastante o impacto sobre o consumidor brasileiro. E o governo federal lança hoje o Plano Nacional de Fertilizantes. A ideia é que o documento seja uma referência para o planejamento do setor nas próximas décadas e promova o desenvolvimento do agronegócio nacional. Aproximadamente 80% dos fertilizantes usados na agricultura brasileira são importados e parte deles vem da Rússia. Com o conflito com a Ucrânia, o mercado foi afetado. A cerimônia de lançamento do Plano de Fertilizantes será transmitida ao vivo aqui pela TV Brasil a partir das 11 horas da manhã. O Brasil deve produzir mais de 265 milhões de toneladas de grãos neste ano. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. As estimativas para a safra 2021-2022 apontam para um crescimento superior a 10 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior. A produção de grãos na safra atual deve chegar a 265 milhões e 700 mil toneladas. O levantamento feito pela Conab aponta ainda para um aumento de 4,3% na área a ser plantada, 3 milhões de hectares a mais em relação à safra anterior, com destaque para o aumento da área plantada de soja e de milho. Apesar da expectativa de aumento na colheita, houve perda na produção de 0,9% sobre a última estimativa, divulgada em janeiro deste ano. A queda é reflexo da estiagem que afetou principalmente os estados da região sul do país e o centro-sul de Mato Grosso do Sul. Há uma perda de 2,7 milhões de toneladas na safra da soja, ainda decorrente da forte estiagem nos estados da região sul do país e no centro-sul de Mato Grosso do Sul. Além disso, também é importante nós falarmos que houve uma redução de 217,1 mil toneladas na safra de arroz, em decorrência à falta de água para irrigação e das altas temperaturas, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. O conflito entre Ucrânia e Rússia também foi tema da apresentação da Conab. Em 2021, 22% dos fertilizantes usados no Brasil vieram da Rússia. O insumo tem forte peso sobre os custos variáveis de produção de soja, milho e trigo. Mas, pelo menos a curto prazo, o país não deve ser impactado pela disputa do outro lado do Atlântico. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou o papel da nova Conab no levantamento de dados para subsidiar a política agrícola do país. Estamos aí criando um novo núcleo de estatística para dar um melhor tratamento e uma qualificação para esses dados. Mais de 155 mil vagas de emprego com carteira assinada foram criadas no Brasil em janeiro deste ano. O saldo entre contratações e demissões é quase o dobro de janeiro de 2020, antes da pandemia. Com a pandemia de Covid-19, o Rafael ficou desempregado por oito meses. Em janeiro, foi contratado neste empório em Brasília. Entre suas funções está o atendimento na padaria do local. E agora, ele faz planos com salário. Pagar as pessoas com quem andei pegando emprestado. E como eu tinha começado a reforma da minha casa, estou com ela pela metade e já comecei a terminar. Já a Joelma estava há três anos sem trabalhar e foi contratada em janeiro como caixa no mesmo empório em que o Rafael trabalha. O Brasil registrou um saldo de mais de 155 mil vagas de emprego com carteira assinada em janeiro deste ano. Foram mais de 1 milhão e 770 mil contratações e 1 milhão e 622 mil demissões. Em 2020, ainda antes da pandemia, o mês de janeiro foi de 98 mil empregos novos de carteira assinada. Esse mês são 155 mil. Então, demonstra essa tendência de recuperação da economia brasileira. O setor de serviços foi o que mais contratou em janeiro deste ano, com a criação de 102 mil vagas. Também houve um registro de aumento de vagas na indústria e na construção civil. A média do salário de admissão também aumentou em janeiro. Quem foi contratado em dezembro do ano passado recebeu, em média, R$ 1.895,35. Já os admitidos em janeiro tiveram o salário médio de R$ 1.920,59. Agora, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, a ideia é investir também no mercado informal. O mês de fevereiro, que nós vamos apresentar no dia 29 de março, já deve também refletir essa rampa de crescimento, tanto do emprego formal, quanto da preocupação que nós temos de cuidar dos informais, de dar condição que eles possam se formalizar, que eles tenham crédito, como o programa de microcrédito que nós vamos lançar. E os dados do emprego no mês de janeiro são assunto para o comentário do professor Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a geração de empregos no mês de janeiro de 2022. E para tratar de um tema tão importante para toda a sociedade brasileira, nós preparamos uma arte com o apoio da nossa equipe de produção. Para você, telespectador, saber o que está acontecendo na área de geração de empregos. Então, em janeiro, nós tivemos um saldo positivo de mais de 155 mil vagas geradas, fruto de em torno de 1 milhão e 800 mil contratações e em torno de 1 milhão e 600 mil demissões. Bom, o destaque foi o setor de serviços, onde houve mais de 100 mil contratações, cerca de 3 quartos das contratações gerais da economia, seguido pela indústria com 51 mil novos postos gerados, o que demonstra a retomada econômica que está acontecendo também no setor industrial, lembrando que esse setor teve um desempenho muito bom no ano passado, com um crescimento acima do esperado de 4,5%. Dentro da indústria se destaca a construção civil, que foi responsável por 70% dos empregos gerados, com em torno de 36 mil e 800 vagas. E, em seguida, nós tivemos, então, o setor agropecuário, que gerou 25 mil novas vagas. O único setor a ter um desempenho negativo foi o comércio, pelo fato, muito simples, de que janeiro é um mês de demissões no setor de varejo, em função das contratações que aconteceram no final do ano para o Natal, que é um dos meses mais importantes para o setor de varejo. E em janeiro, então, são feitas as grandes liquidações e também as demissões dos trabalhadores, que não irão permanecer ao longo do ano seguinte. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Brasileiros e estrangeiros vindos da Ucrânia foram recebidos nesta quinta-feira, aqui em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro. Os passageiros que saíram da região de conflito no leste europeu também receberam passagens aéreas para seguir ao destino final. No momento da chegada em solo brasileiro, emoção e aplausos. O pouso em Recife, capital de Pernambuco, por volta das seis da manhã, foi a primeira confirmação de que todos ali estavam longe dos perigos do conflito na Ucrânia. Ao todo, as duas aeronaves, um KC-390 Millennium e o VC-99B Legacy, trouxeram 68 pessoas da Europa. Desse total, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 43 são brasileiros, sendo 12 crianças e 25 estrangeiros. Os repatriados também puderam embarcar com seus animais de estimação, oito cachorros e dois gatos. Um dos brasileiros a bordo, Rony, sentiu alívio após ter presenciado ataques russos perto de casa. Eu estou tranquilo, estou aliviado, mas eu estou preocupado com as pessoas que eu conhecia lá. Da base aérea de Recife, os passageiros seguiram para Brasília, onde foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama e ministros de Estado. Os brasileiros que chegaram à base aérea foram resgatados na Ucrânia, com o auxílio da Embaixada do Brasil em Kiev e do Escritório de Apoio em Lviv. Depois, todos foram recepcionados, alojados e apoiados pela Embaixada em Varsóvia, nos preparativos para o embarque. A Operação Repatriação é uma ação conjunta entre os ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa das Relações Exteriores e da Saúde. Na imigração, os passageiros puderam fazer testes de Covid-19 e tomar vacinas. E atenção! Hoje é o último dia para fazer a inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do primeiro semestre de 2022. Nesta edição, são oferecidas mais de 66 mil vagas e instituições de ensino superior privadas de todo o país. O resultado dos pré-selecionados será divulgado no dia 15 de março. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho